Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu não vou aparecer, tá? Porque hoje eu vou orientar, fazer uma playlist. No outro vídeo, eu apresentei pra vocês a organização da playlist do meu canal. Mas hoje, então, eu vou orientar como fazer uma playlist no seu canal, tá? Então, aqui, aqui tá meu canal, tá? Aí vocês veem aqui, ó, playlist, tá vendo? Clica aqui em playlist, primeiro. Então, pessoal, você clica aqui, ó, nova playlist e coloca um título pra essa playlist, certo? Eu vou colocar aqui, por exemplo, assim, ó, playlist com 10 vídeos, tá certo? Aí eu colei, olha, playlist com 10 vídeos. Aí eu venho aqui em criar, tá vendo? Olha. Aí você clica aqui em criar. Aí você vem aqui, olha, adicionar vídeos. Aí depois vem aqui, ó, seus vídeos no YouTube. Tá vendo? Aqui tá aparecendo meus vídeos. Aí eu vou pegar aqui 10 vídeos, certo? Quando você escolher os 10 vídeos, aí você vem aqui, olha. Adicionar vídeos, tá vendo? Aí pronto. Aí já vai aparecer. Então, olha aqui, ó, na sua biblioteca aqui, ó. Playlist com 10 vídeos, tá certo assim? Assim que a gente, então, deixa, começa a deixar o nosso canal organizado. Tchau. 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 Obrigado.